Olá pessoal, tudo bem? Então hoje vamos cantar uma música da qual eu compus, mas a letra é a inspiração de uma oração do Padre Júlio Chevalier. A oração foi feita para Nossa Senhora do Sagrado Oração, que está aqui, e o nome da oração é Armada de Deus. A oração foi feita para Nossa Senhora do Sagrado Oração, sois a armada de Deus, serva fiel ao Teu Senhor. Por quem nos vem a salvação, recebe-nos como Filho dos Teus, e levai-nos ao coração do Menino Jesus. Ensina-nos a amar e a prazer o que Deus quer, juntai os nossos mãos aos do Teu Filho, Pela nossa salvação e do mundo inteiro. Vosso jardins, vossa virtude e vossa glória, que o Senhor nos receba como Vossos servos, para com Ele alcançar a salvação. e proclamar a vossa glória, eternamente. Nossa Senhora do Sagrado Oração, Sois a armada de Deus, serva fiel ao Teu Senhor. Por quem nos vem a salvação, recebe-nos como Filho dos Teus, e levai-nos ao coração do Menino Jesus.